Olá pessoal, mais uma vez eu estou aqui agradecendo por você estar aqui comigo e também agradecendo sempre a minha turminha do bem que está sempre me auxiliando, sempre me encorajando para que eu volte aqui e traga um conteúdo bacana. E hoje eu vim trazer para você uma magia através do poder da canela. Nós sabemos que a canela tem uma positividade muito grande dentro da espiritualidade, ela tem um poder muito forte espiritual. A canela pode nos ajudar a ter sorte, a ter prosperidade, dinheiro, ela evita brigas, ela é ótima para o amor, ela tem um cheiro adocicado. E esse perfume da canela é muito benéfico para a nossa energia no ambiente. Então eu vim trazer para você uma magia que eu uso e eu achei bacana trazer para vocês uma dica. A canela, por exemplo, olha, eu tenho canela aqui dentro de um potinho e sempre deixo no meu altar, às vezes você pode deixar na sua sala ou no ambiente que você mais fica. O aroma, ele é perfeito, ele te livra também de algumas doenças, ele te traz na mente positividade e espiritualmente falando a canela é perfeita. Então é sempre bom você ter algumas lasquinhas, alguns pauzinhos de canela dentro de um potinho, né? E esse aroma dentro do ambiente vai te facilitar muito. E outro ritual, né? Outra magia bacana que eu uso, pessoal, é assim, ó. Eu vim explicar para vocês como que eu faço. Eu peguei dois pauzinhos de canela, tá? E aí você pega um barbante, uma fita de cetim, ou você pega uma linha, não importa a cor, tá? Pode ser vermelho, que atrai realmente coisas boas, branca, azul, o que você tiver no momento, né? Mas eu tenho aqui um barbante. Então o que eu fiz? Eu peguei dois pauzinhos de canela, fiz mais ou menos no formato de cruz, tá, pessoal? E aí eu passei o barbante nove vezes. Tem que ser um número ímpar, tem que ser um número nove, tá? Que é um ciclo que se fecha. Então fecha-se algumas portas, né, contra o mal, fecham-se algumas portas contra a escassez, fecham-se algumas portas, né, contra a maldade, contra a inveja. Então é um ciclo que tá se fechando. Pra que você tenha essa proteção, você faz, né, em formato de cruz, coloca aí nove vezes, enrolado aí numa fita de cetim, num barbante, numa linha, e dá pra usar a criatividade, pessoal. Você pode, por exemplo, colocar um pedacinho a mais de linha, pra que você possa pendurá-lo, né, como se fosse mesmo um enfeite. Dá pra você colocar na mesa do escritório, onde você trabalha, porque esse aroma vai te favorecer muito, se você tá usando pro lado da prosperidade. Você pode deixar na sua sala, como eu expliquei, né, do potinho aqui, que fica bem bacana e que realmente traz um aroma gostoso. Você pode deixar no seu ambiente de trabalho, no seu salão, na sua mesa, escondidinho dentro de um vaso de planta, não importa, tá, pessoal? Contanto que você faça esse ritual, essa magia que é poderosa, ela te ajuda pro amor, ela te ajuda realmente a obter prosperidade, sorte, dinheiro, né, o seu lado espiritual também fica muito protegido. E quando tirar isso aqui? Né, isso aqui você só desfaz quando o cheiro acabar, né, você vai usar, deixa no ambiente e o cheiro, aos poucos, né, vai sumindo do pauzinho aqui, fica simplesmente um pedacinho de pau. Então, quando esse cheiro, ele diminuir e acabar, né, de fato, você ou pode trocar, né, descarta, leva lá pra natureza, tira o barbante ou a fita e joga no lixo e descarta a canela na natureza, ou, né, você pode tá sempre fazendo e usando como eu de proteção, atrás da porta ele é perfeito, ninguém vai ficar vendo, ninguém vai ficar te perguntando, e você com isso vai tá trazendo, né, a atração total daquilo que você espera, tá bom? Um beijo de luz pra vocês, gratidão e namastê. Um beijo de luz pra vocês, gratidão e namastê.